Aqui estão algumas curiosidades sobre praias. As praias são ambientes deposicionais costeiros, compostas por sedimentos que se depositaram por meio de agentes de transporte como a água e o vento. A areia das praias vem de depósitos de sedimentos que se acumularam entre 65 milhões e 2 milhões de anos atrás. O uso das praias como espaço de lazer começou em meados do século XVIII, quando o médico britânico John Foyer investigou as propriedades terapêuticas da água. O lugar mais profundo do mundo fica na Fossa das Marianas. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. Estima-se que a ciência não conheça dois terços de toda a vida marítima. Um fim de semana na praia costuma estar ligado a momentos de descanso e diversão, mas eles também podem ser benéficos para sua saúde. Estudos e pesquisadores apontam que o contato com o litoral pode ajudar a controlar o estresse e melhorar a saúde do seu cérebro. Bahia do Sancho é uma praia brasileira eleita a mais bonita do mundo pela sétima vez. Pela sétima vez, a Bahia do Sancho, localizada no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo. A Bahia do Sancho, localizada no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, foi eleita a melhorar a saúde do mundo. A Bahia do Sancho, localizada no Parque Nacional Marinho de A Bahia do Sancho, localizada no Parque Nacional Marinho de Fernando de A Bahia do Sancho desde já.